Põe o carro, tira o carro a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha Separada do marido e tá morando sozinha Além dela ser bonita, é um poço de bondade Pelo meu carro na chuva ofereceu sua garagem Ela disse ninguém usa desde que ele me deixou Dentro da minha garagem tem a de aranha juntou Põe seu carro aqui dentro, se não vai enferrujar A garagem é usada, mas seu carro vai gostar Põe o carro, tira o carro a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Só que meu poçante tem uma linda carretinha Que eu uso pra vender coco na minha cidadezinha Mas a garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro dos cocos, ficão de fora A minha vizinha é boa da garagem Vou cuidar, na porta o mato cresceu, tem um jeito de cortar A bondade da vizinha é coisa de outro mundo Quando não uso a da frente, usa a garagem do fundo Põe o carro, tira o carro a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Tchau, tchau